Salve, clã! Caros aqui com mais um vídeo. Vídeo de hoje, clã, eu vou estar mostrando pra vocês como ficou Riverside, beleza? Antes de mostrar aqui, só queria avisar que caso você queira ver como que ficou as outras 11 cidades, é só você ir na nova comunidade que lá vai ter publicações com uma fotinha e o link, beleza? E se você clicar no link, você vai ser redirecionado direto pro vídeo lá onde eu mostrei cada cidade, beleza? Tem Factory, Clock Tower, Cape Town, Bimazak, Pochinoc, tem várias mesmo, beleza? Mas então, o foco de hoje é mostrar Riverside, então bora pra vocês. Tem essa parte da frente aqui, né, de Riverside e também lá, aquela parte no pré-pique, tudo certinho, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, vamos parte por parte, beleza? Essa parte aqui, eu não terminei porque assim, aqui no caso é pra ter aquela ponte que vai indo pra Chip e aqui vai ser pra baixo. Já querendo adiantar pra vocês o quê? Vocês podem ver que eu não fiz aquela, aquele morro assim, né, que tem um pouco de morro subindo, eu não fiz isso porque tem limite de bloco, vocês podem ver, ó, vai dar 1, deixa eu quebrar aqui, ó, 2, 3, 4, ó. 4 blocos pra baixo só, então não ia ficar igual o do jogo lá, não ia dar tanta diferença, então eu não fiz toda aquela elevação de morro, beleza? Prefiri deixar no plano mesmo, só pra avisar isso pra vocês. Bom, como vocês podem ver, né, já vou mostrar logo essa parte aqui, já que eu tô perto, ó. Fiz aquele carrinho, né, que fica perto da estrada, de frente pra estrada, vocês podem ver, ó, tá o carrinho feito. Coloquei aquelas, aqueles pedaços de pedra que fica também no canto aí, ó, perto do carro tá feito. Coloquei algumas árvores, vocês podem ver, ó, essa árvore aqui. Coloquei árvores mais pra preencher mesmo, beleza? Pra ficar mais bonitinho. Nessas partes que tem, no jogo tem mesmo, só é pra ter mais e nós coloquei bem pouco, beleza? Porque aí outra parte já emendando pra shipward também. Bom, vocês podem ver, né, fiz a marcação da cerca aqui, ó, calma aí, travei na árvore, tá maluco. Tem a marcação da cerca, tudo certinho. Fiz de carvalho, as outras cercas eu fazia com cerca de bétula, né, só que aí eu falei, mano, acho que carvalho fica mais bonito. Aí vocês podem ver, ainda tem aqui a nossa casela insana. Fiz as modificações na garagem, agora tô fazendo as garagens igual da mil, beleza, ó. Fiz o caixote, fica também perto da casela, né, colado na casela, na verdade, vocês podem ver, ó, tudo certinho casela. Bora entrar aqui pra vocês verem. Desde o começo da série eu já vim mostrando como ficou casela, né, porque o primeiro episódio da série foi mostrando como ficou uma casela, então acho que vocês já viram bastante. Tá meio escuro, assim, né, nem por falta de iluminação, mas por conta dos blocos mesmo, beleza, mano? Vocês podem ver, não tem muito segredo, mano. Igualzinho lá no jogo, tentei deixar mais parecido com o jogo, na verdade, né. Vocês podem ver, aqui tem aquele, aquela caixa da água, né, mano, chama de míssil, mas eu acho que é uma caixa d'água no jogo. No jogo é branco, beleza, só que eu acho que assim fica mais legal, então eu só copiei a Kichimbi Mazak, né, Kichimbi Mazak foi feito um desse negócio aqui uma vez, então eu peguei e só copiei, beleza? Aí você pode ver toda aquela marcação da cerca, né, que fica em volta do certinho, fiz algumas árvores. Ali pra trás vai ter uma barragem, aí vai ter, nossa senhora, vai ter a barragem, vai ter umas árvores, tem que descer o morro que também não vai dar aquela elevação do morro legal que eu tinha falado pra vocês, tá ligado? Então eu não preferi fazer isso, porque eu mais me fazia das casas pra frente, beleza? Em Rumapique. Aí vocês podem ver aqui, ó, mais marcação de cerca, né, aqui tem nossa casinha marrom bem básica, acho que não tem muito segredo, vocês já viram bastante delas também, né, porque em Bimazaque é o que mais tem, em Bimazaque é a primeira cidade a ser construída, vocês podem ver que foi feito bastante delas, vou entrar aqui dentro pra vocês verem também, ó, não tem muito segredo. Lembrando também, né, na garagem ela tem limite de blocos lá, né, os blocos ficam flutuando, então acabei que não colocando, mas aqui na garagem, já vou dar uma volta pra vocês verem, na garagem ele tem uma mesa e um armário dentro da garagem, tá ligado? Só que aí, aquela história que eu sempre digo pra vocês aqui, ó, pra mim poder fazer essa rampa, aí não vai dar pra construir coisa dentro, ele vai ficar flutuando, beleza? Então prefiro eu não construir nada e deixar desse jeito mesmo que acaba ficando mais bonito, fechou? Vocês podem ver a garagem aqui tudo certinho, insano. E aqui é aquele treco estranho que eu chamo de outra garagem, nem sei o nome disso, né, é parecido um pouco com a da garagem, quem fez isso daqui na primeira vez foi o Thiago, né, quando ele tava participando da série aí, eu peguei só, copiei, né, mano, só repliquei o que ele tinha feito, vocês podem ver, eu vou dar uma volta tudo certinho, pra vocês verem como que ficou, ó, tá insano, ele deixou bem bonito, a parte de cima colocou carpete, nem, acho que é, deixa eu ver o nome desse bloco aqui, é, ai, não tô com ele na mão, não lembro se era basalto, não lembro agora o nome certo do bloco, tá ligado? Vocês podem ver, bora entrar aqui dentro agora pra vocês verem tudo certinho também, ó, a parte de dentro não tem muito segredo, na verdade, ó, ainda tá faltando coisa, na verdade, sabe o que aconteceu? Eu não deixei, porque eu não deixei faltando esses blocos, sabe o que aconteceu? É a, a internet, mano, construindo que a internet ruim, os blocos não salva, tá ligado? Deixa eu pegar a pedra negra aqui polida, mano, pedra negra polida, eu acho o nome do negócio, ah, laje de tiloso, é esse daqui mesmo, acho, vamos ver, colocar já pra vocês, isso, lendo, ó, aqui, ó, deixa eu ver, é isso, não, não é isso, mano, ainda fiz errado, cara, pra acabar com tudo, deixa eu procurar de novo, que agora eu fiquei indignado, eu vou falar pra vocês, cadê, laje de pedra negra, aqui, acho que é só essa, laje de pedra negra polida, vamos ver, ó, aí, ficou certinho, e ficou certinho, agora sim. Tive que fazer uma pausa aqui, né, mano, os cachorros começaram a latir, ficaram na frente do carro latindo, então eu tive que pausar, mas voltei, beleza? Bora continuar mostrando pra vocês aqui, que tem mais coisa ainda, tem mais algumas casinhas, mas podem ver aqui, tá, continua a marcação da cerca, na verdade, eu deixei as árvores também, que fica na lateral, e aqui, esse lado, clã, é morro que tem que fazer, e assim, eu achei que seria muito desnecessário perderem há muito tempo, eu só poderia começar construindo aqui, como eu construí, tá ligado, ao invés de ficar fazendo morro, então, vou parar há bastante tempo, e vamos dizer que já é mais uma cidade concluída, tirando um morro ali, né, porque, até fazer toda essa ligação de morro, mano, vai fazer um maior morro gigante, pra construir um esquipinho só, tá ligado, com uma marcaçãozinha de cerca e volta, então eu falei, mano, não vou fazer isso, vou direto pra cidade mesmo, nem que eu tenha que pular um certo espaço, mas, vou pular, mano, é o jeito. Mas podem ver, aqui também tá aquele postinho de gasolina, né, aqui, ele fica uns negócios como se fosse, aquelas bombas mesmo do posto, sabe, só que eu prefiro colocar o barril mesmo, o Thiago tinha feito também essas bombas, só que eu peguei, mano, coloquei barrilzinho mesmo, acho mais simples, e, sei lá, aquele que ficou mais bonito, eu não sei, mano, bora dar uma voltinha aqui, vocês veem, espero que não esteja passando muito rápido, né, porque agora, como cheguei, dando 360 bolada aqui, e aqui é nosso esquipinho, né, mano, o esquipinho não tem muito segredo, vocês podem ver, ele é bem pequenininho, deixei, tentei deixar as cores mais parecidas possíveis com o do jogo, aí a parte de dentro aqui dele, acho que também já tá iluminado, né, bora entrar aqui, vocês veem, vocês podem ver, ó, isso já tá iluminado, não tem mais como clarear mais que isso não, é, já tá iluminado mesmo, e agora, tem a nossa casa cheia de janela também, né, que fica com a marcação do muro, né, pra quem conhece, tá ligado, né, quem cai aqui em Riverside de vez em quando, vocês podem ver, ó, primeiro vou dar a volta no muro, né, fiz as árvores também que fica em volta da casa, deixei feito e já, beleza, aqui, ó, o muro primeiro, vou mostrar a marcação pra vocês, ó, os cavalos se multiplicando no meio do vídeo, é isso, tamo junto é nóis, a casa também mudei de cor pra quem viu em... foi em... não, Shipward não, mano, Shipward vai ser a próxima, logo depois dessa daqui, né, mano, Shipward é a próxima cidade, na verdade, foi em Cape Town, mano, eu mudei a cor dessa casa, beleza, na verdade, tem três cores agora dessa casa e essa daqui é uma das mais bonitas, tem uma vermelha, vermelha e... vermelha e de pedra, né, vermelha e cinza, ficou muito legal mesmo, bora entrar aqui dentro da casa agora, vocês veem também o negócio, falta iluminar, beleza, esqueci de iluminar, mas vocês não liguem pra isso não, na verdade, nem falta iluminar aqui que é escuro mesmo, ó, fiz os cômodos da casa tudo certinho, tá feito, ó, bora dar um rolezinho aqui pra vocês verem, pra vocês verem o resto que falta, né, aqui tudo certinho, né, mano, não tem muito segredo, agora tem aquela parte de cima também que é bem simples, né, um cômodo dividido pra cada lado, vamos dizer assim, ó, tem aquela passagem pra cá, tem a passagem pra cá, vocês podem ver, ó, deixei feito tudo certinho, a varanda, né, que dá pra você ficar olhando pro lado de fora lá, ó, direção a... essa daqui, no caso, é aquela direção pra baixo, onde vai ficar a barragem, né, a ligação da barragem, eu já fiz a barragem, eu não sei se ela vai se encaixar certinho com essa daqui, né, tem que ver isso certinho também, porque Plantation foi logo depois de Catolística que eu construí, tá ligado, e Plantation eu fiz as construções primeiro lá, as casas, e depois eu fiz a barragem, sabe, vocês podem ver, ó, daqui, mano, eu creio que ficou certo aqui, como a renderização aqui do Minecraft é zoada, vocês podem ver, ó, daqui lá no jogo você pode ver aquela casa verde, aqui dá pra ver a casa verde, a placa, as casas marrom, ó, eu, vamos dizer que eu acho que em questão de distância tá certinho daqui, mano, foi mais mesmo a renderização aqui do Minecraft, acho que é meio complicado, né, espero que eu tenha mostrado tudo na casa pra vocês, não tenha passado muito rápido, vocês podem ver aqui não tem saída, né, só nas laterais, na esquerda e direita, vocês podem ver, nos dois lados tá feito, também deixei esse detalhezinho aqui, que lá no jogo tem um negócio como se fosse verde, eu coloquei o Prismario, beleza, aqui tem a nossa placa também, né, muito insana, tô mexendo o fonte, espero que não esteja fazendo muito barulho pra vocês, ó, deixei, eu coloquei um monte de quadra aleatória, de moldura aleatória, só pra representar a placa do jogo mesmo, fechou, vocês podem ver, ó, tá feito também, desse lado aqui vai ficar aquela casinha marrom, não é que no caso era pra ter um morrinho descendo, só que como eu disse pra vocês, como eu tô construindo no plano, seria um morro muito desnecessário aqui nessa parte, beleza, aí fiz o caixote que fica em direção a casa marrom, casa marrom também vocês já viram, né, de lá de trás, não tem muito segredo, é igualzinha, não tem construção dentro dela, seria, no caso teria só lute, né, mas não vou ficar colocando lute dentro das casas agora, até porque não vai rolar PVP até o determinado, até o certo momento, né, mano, ainda tem que construir oito cidades, tá ligado, isso daqui é a estrada, né, mano, foi fazendo a curva lá, vai continuar reto, essa estrada aqui no caso ela vai ter que bater de frente com a ponte, já construí a mil também, né, pra quem não viu o vídeo, essa daqui é o morro da mil, tá ligado, aqui tem mais pedras daquela lá, que vocês podem ver, mais pedra insana, outra casa marrom, bora dar uma volta tudo certinho, eu dei umas modificadas, não dei as modificadas, mas a janela, coloquei um pouco mais pro lado na casa, minha janela e as portas, beleza, vocês podem ver, também tá igualzinha a outra, não deixei nenhum detalhe diferente, agora vamos pra garagem, nossa outra garagem, e depois só vai faltar aquela casa verde e a casa marrom, né, mano, que aí no caso depois ia subindo pra pique, sabe, da nossa garagem feita também, tá insana, vocês podem ver, deixei ela um pouco maior, eu acho que ficou bem mais bonita, assim, antigamente tava meio pequenininha, tava bonita também, a pequenininha, só que eu acho que essa daqui ficou bem mais parecida com o do jogo, sabe, pelo menos eu acho, na minha opinião, comentem aí também, deixem o feedback de vocês no comentário, que é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando da nossa série aqui, das nossas construções, beleza, e lembrando que se você tiver alguma sugestão aqui pra nossa série, o que eu possa melhorar no mapa, pode comentar que eu tô sempre lendo, sempre tentando aprender o que vocês estão falando aí pra mim, beleza, sempre, né, marcação da cerca, tudo certinho, as panelinhas dando a volta na casa primeiro, o caixote que tem na lateral da casa, tem esses porquinhos, se vocês não liguem, mano, esses bichos aqui, nossa, esses bichos, onde se tiver construído eles aparecem, mas não tem como se ele vai disso, eu não sei como que faz pra matar todos eles uma vez só, sabe, meio complicado, cara, aqui aquela árvore também perto da casa, e aqui a parte de dentro, essa casa aqui eu tentei fazer umas modificações, mas não consegui, então, falei, mano, vai desse jeito mesmo, tá ligado, aí tu veio, pelo menos deixar os cômodos, um pouco mais parecidos com o do jogo, beleza, claro, sei lá que eu tô com a falta de ar, espero que não esteja muito zoado o vídeo aqui, tô morrendo pra esperar falar pra vocês, tô com falta de ar, tá complicado, né, porque a gente tá narrando infinitamente aqui, sem parar de falar, falando é milhão, tá ligado, às vezes acontece assim mesmo, e aqui é a nossa última construção, né, aquela árvore que no caso, aqui vai ser subindo pro morro, né, pra dar de cara com o pique, pique também já foi construído, não sei onde tá a pique nesse exato momento, eu tenho que ir dar mil e fazer umas rotações sinistras pra mim poder chegar em pique, mostrar pra vocês aqui, tenta acertar, lembrando também, tá tudo na aba comunidade do canal, ou tem uma playlist no canal com todos os episódios completos, mostrando cada cidade, tudo certinho, estamos quase terminando esse projeto aí, tá ficando bem maneiro mesmo, espero que ele tenha mais visibilidade até o final do ano, eu espero pelo menos, porque dá um trabalho do caramba, mas tá bom, se não tiver, o importante é que a gente conclua o projeto, e não termine, não deixe nada mal feito, tá ligado, às vezes a gente passa um pouco de raiva aqui, mas sempre estamos construindo e deixando o mais insano possível, bom, basicamente era isso, vocês podem ver, aí aqui essa estrada, no caso ela vai se encaixar com a ponte, beleza, a ponte está lá pra frente, só que não é o foco do vídeo, eu mostrei isso pra vocês, beleza, não é o foco do vídeo de hoje, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza, aquela coisa de sempre, né mano, eu conto com a sua presença no nosso próximo episódio, fechou? Então é isso, até a próxima e tamo junto!